Vazou um trecho de um discurso do general Heleno para um curso de formação de agente da BIM? Não interessa muito o contexto, mas vazou isso para a imprensa e o pessoal da imprensa tradicional esquerdista está dizendo que isso é um ataque à democracia, que são atos antidemocráticos. Vamos entender o que é isso aí, porque tem mais coisa por trás, tá? Essa notícia foi sugerida por Miguel Leite, Peter fala a questão que é o Gamo, Zé do Povo, Peter usa gorro de Natal nos vídeos desse mês, servidor público do Ancapistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o general Heleno é o chefe do GSI, é o órgão responsável por dar informações ao presidente, tanto informações públicas, né, que todo mundo está sabendo, quanto informações de bastidores, de inteligência e coisa e tal, é um órgão muito importante, e mais do que isso, ele é um aliado muito importante do presidente, desde o início do governo ele está por trás, e além desse trabalho dele de formal, digamos assim, ele também é uma interlocução muito importante do Bolsonaro nas Forças Armadas, ele é uma pessoa muito respeitada nas três Forças Armadas, então, por isso que está muito estranha essa história que a gente tem visto aí na mídia tradicional esquerdista, do pessoal tentando torpedear ele, é isso que está acontecendo, olha só. Então, vamos lá, primeiro vamos ouvir o que o general falou lá no curso, né, para a gente entender exatamente o que é, do que se trata essa notícia. Nós estamos enfrentando uma divergência, vou evitar usar um termo mais forte, entre os poderes, que é, de nome de tudo, temos um dos poderes que resolveu assumir uma hegemonia que não lhe pertence, não é, não pode fazer isso, está tentando esticar a corda até ela reventar, nós estamos assistindo isso diariamente, principalmente da parte 2 ou 3 do ministro do STF, e que eu, particularmente, que sou o responsável, entre aspas, por manter o presidente informado, eu tenho que tomar toda a exotana meia por dia, para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF. É, rapaz, tem que tomar a exotana meia duas vezes por dia, para não levar o presidente a fazer uma coisa absurda. É evidente, a esquerda está dizendo, não que é antidemocrático, olha só, Xandão, quer ver aqui no Twitter, ele marca o Alexandre de Moraes aqui, o pessoal já marca o Xandão, o MPF, Alexandre, não sei o que lá, é um absurdo, não sei o que lá, como é que pode planejar contra o STF, isso é antidemocrático, não sei o que lá, não pode mais criticar o STF, ficaria impressionante, igual Cuba, né, lá em Cuba, o pessoal não pode criticar o comunismo, porque criticar o comunismo é antidemocrático. Pois é, é o que está acontecendo por aí, né. Mas uma coisa, isso aí já é um absurdo por si só, ok, a esquerda vai fazer ali a festinha dele, mas você tem que reparar um negócio um pouco mais amplo, tá, porque se você reparar, eu fiz um vídeo, alguns dias atrás, sobre essa reportagem da Folha aqui, foi um vídeo que acabou ficando só para patrocinadores do canal, né. Então, General Heleno autoriza avanço do garimpo em áreas preservadas da Amazônia. Olha só, General Heleno, ele é chefe do GSI, da Inteligência, né. E aí fala aqui a história de que alguns garimpos que foram autorizados e coisa e tal, repara de forma muito clara que o Parque Nacional está aqui, ó, essa área verde aqui, ó. O local onde foi, aqui é outro Parque Nacional, Amazônia sim, tem um monte de Parque Nacional por lá. A área que foi autorizada é essa área aqui e não tem nada aqui, não tem parque nenhum aqui, né. Ah, mas é uma área intocada da Amazônia. É, mas em tese não tem nenhuma restrição legal a explorar o garimpo aqui, né. E você vê uma outra área aqui também, mesmo a situação, você tem o parque aqui, ok, no parque não pode explorar, a área que foi definida é uma área por fora aqui que está sendo licitada para exploração e coisa e tal. Todo mundo sabe que tem muita riqueza na Amazônia mesmo, um dos motivos pelos quais os outros países querem preservação da Amazônia, reclamam preservação da Amazônia, é lógico que não tem nada a ver com ecologia, é porque eles querem evitar o Brasil de explorar essas riquezas, né, eventualmente explorar de outras formas, enfim. Então, ok, não tem nada aqui. Mas a grande curiosidade dessa notícia, se você reparar, é por que o nome que está aqui é General Heleno, não é Bolsonaro. Porque, pensa bem, o interesse da imprensa tipicamente é criticar Bolsonaro. E o General Heleno é do GSI. Embora ele possa estar envolvido nessa liberação das áreas para exploração, ele faz parte do governo do Bolsonaro. Então, no final das contas, a decisão, em última análise, toda decisão executiva no Brasil é do presidente. O presidente delega para alguém, mas a pessoa que está tomando aquela decisão está tomando em nome do presidente que foi eleito. Essa é a lógica da coisa. Por que botaram o nome do General Heleno nesse caso aqui, ao invés de criticar Bolsonaro, criticaram ele, né? Por que que vazaram, assim, do nada esses áudios, assim? Ou seja, por que que a imprensa está querendo bater no General Heleno, especificamente nele, né? E, bem, eu tenho uma suspeita disso daí. Então, é importante notar, eu estou fazendo aqui uma elucubração, eu não tenho informação nenhuma disso daí. Mas, veja, o General Heleno, como eu disse, mais do que um aliado de primeira hora do Bolsonaro, um aliado que está com ele no governo o tempo todo, que tem um poder muito grande no governo, ele é uma interlocução muito forte do Bolsonaro com as Forças Armadas. E eu já falei pra vocês que existe uma preocupação muito grande com a esquerda, porque ao contrário do que eles estão colocando nas pesquisas, a gente vai falar hoje sobre as pesquisas que estão saindo, eles sabem que Bolsonaro tem uma chance enorme de ganhar em 2022. E eles não querem isso de jeito nenhum. A esquerda não aceita isso de forma alguma. E existem, sim, algumas coisas que eles podem fazer pra tirar Bolsonaro do poder nesse negócio. Por exemplo, uma delas é, sei lá, decretar uma prisão preventiva dele. Em tese, o STF pode fazer isso. É lógico, pra abrir um processo criminal contra Bolsonaro, o STF precisa da licença do Congresso. Mas uma prisão preventiva, em princípio, devido a carácter de urgência, eles podem prender Bolsonaro do nada, sem alegar alguma coisa e prender o cara. Ou eles podem negar a candidatura dele, entendeu? Chega ano que vem, o cara registra a candidatura, eles alegam que, ah não, sei lá o quê, por causa do inquérito XYZ, não pode ser candidato. Eles podem fazer uma brincadeira dessa. Por que eu acho que eles não fariam uma brincadeira dessa? Porque é aquela teoria que eu falei pra vocês, do primeiro que atirar perde a guerra. O STF e o Bolsonaro estão nessa. O STF, principalmente, tentando, testando ali o limite do poder dele. O Bolsonaro não tá reagindo, porque ele sabe que, se ele fizer uma reação, se ele for lá e atacar o STF, ele vai se dar mal, ele vai estar dando força ao discurso que a esquerda fez desde o início de que ele é um golpista, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí, neste caso, ele vai perder o apoio das Forças Armadas. Agora, se o STF começar essa briga, se o STF atirar primeiro, por exemplo, tentar prender ele, ou tentar prender algum ministro, ou tentar proibir a candidatura dele, aí, claramente, alguma coisa é inconstitucional o que tá acontecendo. E aí, nesse caso, por que o STF não vai fazer isso? O STF não vai fazer isso porque ele sabe que as Forças Armadas podem reagir nesse caso. Nesse caso, ficaria muito clara a ação contra inconstitucional do STF, que é realmente algo fora das linhas ali. O STF parece que tem feito um monte de decisões fora da Constituição, e é verdade, tem decidido um monte de absurdos. Recentemente, proibiu brasileiros de voltar ao Brasil, caramba, uma coisa totalmente impensável. Mas se você parar pra pensar, eles têm feito essas coisas todas sem mexer no núcleo do governo. Tem feito no entorno, né? Ah, deputado que apoia o governo, apoiador do governo, jornalista e coisa tal cercando ali, mas eles não querem atacar o governo diretamente. Por quê? Porque Bolsonaro tem as Forças Armadas por trás. Bolsonaro tem, em último caso, se eles fizerem alguma coisa muito forte, as Forças Armadas vão intervir. Qual que é o objetivo de dinamitar o general Heleno? Agora, é justamente dinamitar essa ligação de Bolsonaro com as Forças Armadas. Muito provavelmente é esse o plano da esquerda neste momento. Eles já botaram o general Azevedo Silva lá no TSE. Claramente estão cantando os militares, estão tentando reforçar os militares contra o governo. Porque, veja, as Forças Armadas, como eu falei pra vocês, sempre ressalto isso, elas não estão unânime de um lado ou do outro. Eu acredito até que pra tropa, o pessoal mais pra baixo, tá todo mundo lá do Bolsonaro, a grande maioria. Mas, nos níveis mais altos das Forças Armadas, você tem uma certa divisão ali, tem muita gente a favor, tem muita gente contra, né? Então, qual que tá sendo o jogo da esquerda aqui? Tá tentando realmente captar o pessoal das Forças Armadas para o lado deles, e minar o poder do pessoal que apoia Bolsonaro nas Forças Armadas. Por que que eles fariam isso? Qual a utilidade? Eles sabem que Bolsonaro não vai dar golpe, não vai fazer nada. Se Bolsonaro fosse fazer alguma coisa, ele faria em 7 de setembro. Não fez aquilo, é porque não vai fazer nada. Na verdade, 7 de setembro foi justamente, ele fez aquilo pra mostrar que ele não faria nada. Ele chegou ali no limite e voltou, mostrando que ele não faria nada. Então, por que que teria o interesse deles em evitar esse tipo de coisa? E a única explicação que eu consigo imaginar, por que que eles estariam dinamitando o general Heleno assim com coisas aleatórias, é justamente pra minar isso daí, e minar a relação do Bolsonaro com o exército, por que eles planejam tomar alguma atitude mais drástica contra Bolsonaro entre agora e a eleição do ano que vem. Eles não aceitam a vitória de Bolsonaro de jeito nenhum. Eles vão dar um jeito. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.